café da manhã tu? tu, tu, bom dia Zé Pedro bom dia eu estou a falar da RFM estamos em linha eu queria olha, sabe o Zé Pedro está está a ser entrevistado exatamente, e queria-me fazer uma surpresa olha, agora deixa-me dizer não sei se é possível ou não eu adoro as suas músicas adoro a maneira como o Zé Pedro está em palco muito obrigado e eu adorei ver na revista quando o Zé Pedro casou com a infanta a Cristina ah, está bem, está bem, é obrigado e adoro a maneira como e gostei de ver naquele programa eu não posso dizer isso mas espera aí, vai entrar ainda não? está bem Zé Pedro, Zé Pedro Zé Pedro desculpe, isto é uma confissão olha, estou emocionado mas eu queria dizer que eu gosto da maneira como o Zé Pedro teve uma vez no Newton sim, sim no Newton e o Zé Pedro a sua descontação não, não é um homem em pacato mas adorei vê-lo na fotografia com a infanta adorei ah, muito obrigado, muito obrigado foi casar-me no Castelo dos Mouros? não, não já morávamos num palácio ah, foi um palácio pois, dentro de cima é outra coisa dentro de cima é outra coisa Zé Pedro ok, olha está bem e vou lhe dizer uma coisa ele hoje chegou ele hoje chegou aqui peraí, peraí é já? não, não, peraí, peraí peraí, Zé Pedro ele chegou aqui mal disposto e eu fiquei assim um bocado incomodada porque ele estava mal disposto ele é boa pessoa não sei como é que o Zé Pedro às vezes está com estes cantores e é tudo vocês artistas sabem como mas ela é boa pessoa ela é boa pessoa é? não não, não Zé Pedro ris porque ele para si é uma coisa para mim não disse bom dia e estou rompendo todo o rapaz e aí pronto, olha um grande abraço para si obrigado para mim vou lhe dizer uma coisa o Zé Pedro é é um espetáculo obrigado obrigado sim, cara obrigado sim, Nilson olha tu achas que sou eu mas era o João Pedro a falar contigo João Pedro faz com Zé Pedro olha, está o Zé Pedro sim